Fala aí galerinha do canal, estamos começando a nossa série com aquário novo e vamos montar um aquário desde o início, tá? Esse é o primeiro vídeo da série e nele eu vou explicar pra você a litragem de água, como que você vai medir a largura, o comprimento das coisas aqui, a profundidade pra você ter uma noção certinha de quantos litros de água que usa o seu aquário, certo? Essa série aqui eu decidi fazer porque o primeiro vídeo que eu fiz aí montando um filtro caseiro teve um tanto bom de visualizações aí e eu sei que tem umas pessoas interessadas nesse tipo de vídeo, tá galerinha? Vai ser uma série que eu vou fazer no canal, tá bom? Vamos montar substrato, vou mostrar pra vocês pH de água, vou mostrar pra vocês como que você vai tratar um substrato vou mostrar pra vocês direitinho a forma de ciclagem de água lembrando que eu não vou ciclar água, tá galera? Porque eu tenho um aquário bem maior aqui e eu vou tirar a água já tratada e já vou colocar a água tratada dentro dele, tá? Então eu não vou precisar fazer o processo de ciclagem da água mas sempre que você for fazer, montar um aquário, se você não tiver uma água tratada já que é uma água diferente da água da torneira você tem que passar pelo processo de ciclagem da água e isso você vai demorar uns dias, tá? Normalmente você vai ficar de 15 a 30 dias com a bomba ligada, entendeu? Eu vou explicar direitinho nos próximos vídeos mais pra frente, tá bom? Então, eu vou mostrar pra vocês aqui como que mede mais ou menos o aquário aqui e você vai usar matemáticas, tá? Se você tiver uma trena, se você não tiver também pega do vizinho ou da vizinha não tô fazendo propaganda não, tá gente? É só uma trena, tá? Aqui você vai medir o quê? O comprimento Aqui tá dando 61 de comprimento, certo galerinha? A largura Tá dando 30 de largura E a profundidade A altura, sei lá, se você achar melhor E aqui tá dando 30 também, tá galerinha? Esse aquário aqui Com a soma dele Vai dar 54 litros d'água, tá galerinha? Essa daí é a soma desse aquário aqui Atrás, se vocês repararem do aquário Vai ter um fundo azul, tá vendo? Dos lados também tem um fundo azul Na frente é bom Não vai colocar um fundo azul Porque você deixa pra poder expor os peixes Pra poder olhar pros peixes, né? Mas esse fundo azul aqui, galerinha É papel contact, tá? A maioria das pessoas que tem aquário Compra em loja de aquarismo Aquele papel de colocar em aquário Aqui é difícil de achar o papel com a medida certinha e tal, né? Normalmente você fica recortando e tal E pro meu aquário grande eu já não achei fundo pra ele Não tinha Pra esse daqui eu decidi comprar direto o papel contact Eu vejo que tá batendo cabeça procurando as coisas Esse papel contact é azul, certo? Ele vem em duas cores do mesmo tom Você cola um lado no vidro E fica top, galerinha Vai acompanhando os vídeos aí E é nóis Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, 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 tchau! Esse é o resultado aí do... Das conchas aí, ó No aquário O aquário tá vazio ainda, tá galerinha? Vou encher ele ainda Fazer uma imagem pra vocês aqui Mais detalhada aqui De sair só da frente da iluminação Ó, imagem mais detalhada das conchas E aí os enfeites vocês Tomem por decisão própria de vocês Por enquanto eu tô colocando só concha Não sei o que eu vou colocar depois Se eu vou colocar rochas Se eu vou colocar alguma planta Alguma coisa, tá bom, galerinha? Água, eu falei pra vocês Eu tenho um aquário grande aqui, tá? Gigante Dessas crianças aqui dentro do aquário Não dá pra ver direito Porque essa daqui não tem nada no fundo, tá, galerinha? É, eu vou tirar a água dele Tá um do lado do outro aqui Só vou tirar a água dele e jogar pra ele só